Aquele local ali, é um local bastante estratégico para a área de segurança pública. Tendo em vista a abertura de um novo espaço da Polícia Militar no centro, que é o cartório ali, que a partir de amanhã vai estar atendendo o dia todo a população. Inclusive, é uma estrutura melhor para atender os policiais militares também, em questão de cozinha, de banheiro. Então, optamos por entregar esse espaço para a Guarda Municipal, que, inclusive, a partir de hoje estaremos entregando a chave, eles vão assumir aquele local, vão aí fazer as reformas que devem ser feitas e, com certeza, vão assumir da melhor forma aquele local ali. Aquele local é um local estratégico também, do Tenente? Sim, é um local bastante estratégico, como eu disse para você, da segurança pública, uma entrada de cidade. Até por isso mesmo, a Guarda Municipal se interessou bastante pelo espaço. Porém, como eu já frisei para você, além do módulo que temos no centro, esse outro espaço também, que acabamos conseguindo para a Polícia Militar, vai atender tanto os policiais militares, que estão de serviço, quanto a sociedade. E o local, com certeza, será frequentado por policiais militares, de serviço ainda, tendo em vista que a Guarda Municipal, nós temos aí uma parceria bastante grande com eles. Hoje está sendo entregue, então, aquele local? Sim, os guardas virão aqui à tarde, no batalhão, farei a entrega formalmente da chave do local e em breve eles estarão já instalados naquela localidade.